Fala rapaziada, jogador caro, raro, como é que você está aí, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, vou fazer análise do jogo Atlético Mineiro e Goiás. Pra vocês verem de uma maneira, da maneira como eu enxergo, né, as oportunidades que esse jogo oferece pra nós. Tô gravando quinta-feira, dia 18, hoje, se não me engano, esse jogo é só no sábado. Então, tem um tempinho aí pra você ver. E aí eu vou passar um pouco por cima também dos outros jogos aqui do final de semana do Brasileiro. Vou falar o que eu acho que pode acontecer nesses jogos e o raciocínio que eu tenho por trás de cada um deles, beleza? Então, vamos começar pelo Atlético Mineiro e Goiás. Primeiro que se você cai nesse vídeo aqui um pouco aleatório, você não faz a menor ideia de como postar, como analisar. Tem outros vídeos no canal que eu falo sobre isso, beleza? Então, depois que você acabar esse aqui, você dá uma olhada lá, que você vai conseguir entender um pouco melhor. Bom, três mercados básicos de jogo de futebol, né? Nesse caso aqui é a vitória do Atlético Mineiro, que é o mandante, tá pagando 1.25. Em empate, 5.25. E a vitória do Goiás, 13. Pra você entender, quanto menor a odd, né, que a gente chama, que é esse 1.25, maior a chance do evento acontecer. Então, o Atlético Mineiro é muito favorito. Se a gente colocar 100 reais nesse jogo, a gente tem um retorno de 125 reais, caso o Atlético Mineiro vença o jogo, beleza? Qual que é o principal erro que as pessoas fazem? Não analisam absolutamente nada do jogo. Fala assim, ah, eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar. Coloca lá os 100 reais, e aí o jogo tem algum tipo de problema, porque é futebol. O Atlético não tá num dia ruim, ou às vezes não tá num momento legal. E aí perde esse dinheiro. Então, isso pode acontecer mesmo a gente estudando o jogo, tá? Mesmo a gente estudando, isso pode acontecer. Mas quanto mais a gente estuda, menor a chance disso acontecer. Então, o que é legal a gente olhar nesse jogo? Vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, pra atender o momento dos times na competição. Então, o Atlético Mineiro é o sétimo colocado. Dos últimos cinco jogos, só ganhou um, que foi contra o Curitiba no final de semana. Ganhou na última bola, gol do Alan Kardec. E o Goiás tá fazendo o campeonato dele, um campeonato de meio de tabela, vai brigar pra não cair. E dos últimos jogos, também já ganhou um. O que é interessante da gente olhar, que a gente precisa pesquisar. Se você não sabe isso, você consegue ir num site da Globo.com ou jogar Atlético Mineiro no Google, que você vai ver. O Atlético Mineiro já foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. O Atlético Mineiro tá só no Brasileiro. E o Atlético Mineiro tá em sétimo no Brasileiro. Ou seja, nesse momento, o Atlético Mineiro tá fora da zona de Libertadores. E é um time caro, é um time que conta com isso. Ano que vem vai inaugurar estádio. Não sei se é ano que vem ou dezembro agora. Vai inaugurar estádio. Então, cara, ano que vem eles têm que estar na Libertadores. Tem que estar. Ponto. Tem que estar. Então tá fora da zona da Libertadores. Então, cara, eles vão pra cima com tudo pra ganhar o jogo. Beleza? Pra ganhar o jogo. Agora a gente vai olhar um outro mercado desse jogo. Esse site aqui é o SofaScore. É um site de estatística de futebol. Eu já deixei separado o jogo aqui do Goiás e Atlético Mineiro. Mas tem, cara, esse conceito que eu tô passando aqui é válido pra qualquer jogo do mundo, tá? Mas vamos continuar aqui no Goiás e Atlético Mineiro. Aqui tem as médias de escanteios. Só que a gente não vai... Não vai dar uma conta. Essa é a estatística pra esse jogo. A gente não vai olhar. A gente vai olhar a média de gols do confronto. Então, se a gente olhar os últimos quatro jogos entre Atlético Mineiro e Goiás, cara, aqui teve quatro gols. Aqui teve três. Aqui teve dois. Então, aqui deu cinco. Mais cinco, dez. Dá uma média. Nos últimos quatro jogos, dez gols. Uma média de dois gols e meio. Certo? Meio gol não existe, né? Então, o que é uma... Uma entrada segura? Uma análise segura? Cara, que esse jogo aqui do Atlético Mineiro e Goiás vai ter dois e meio. Só que dois e meio não existe. Então, como que a gente vai tentar pegar esse dois e meio? Porque a gente tá fazendo isso baseado nas estatísticas. Baseado no momento do Atlético que precisa ganhar o jogo de qualquer maneira. Vai pro time titular. É o Cuca. Vai com o Hulk. A porra toda. Então, quando a gente entra aqui no mercado do Atlético Mineiro e Goiás, tem esse mercado aqui que é de odds asiáticas. Que é um mercado que eu gosto muito. Muito mesmo. Gosto bastante dele. Tem esse mercado aqui que é handicap asiático mais opções. Opa, esse mercado que vai vir daqui a pouco. A gente vai ver esse aqui. Gols, mais alternativas. Então, tá vendo aqui, ó. Dois e meio. Que é a média do confronto. A média do confronto. Então, nessa análise aqui, o que que ela significa? Não existe meio gol, como eu já falei. Então, se o jogo tiver dois gols ou menos, a nossa aposta é perdida. Agora, se ela tiver três gols ou mais, a nossa aposta é ganha. Então, nesse caso aqui, se a gente investe cem reais e sai três gols num jogo, e aí tanto faz, pode ser do Atlético Mineiro ou pode ser do Goiás. Por isso que eu gosto desse mercado. Porque esse mercado, os dois times podem nos ajudar. Se isso acontecer, três gols, pô, a gente ganha 175, ganha 72, quer dizer. E se acontecerem dois, a gente perde. Se você quiser ser um pouco mais conservador nesse jogo, você pode vir aqui, nesse mercado do handicap asiático de dois gols. O que que isso significa? Se sair um gol ou menos, a gente perde a nossa aposta. Se saírem dois gols, só dois gols no jogo, a nossa aposta é devolvida. Ou seja, se cem reais, eles voltam pra gente. A gente nem ganha, nem perde, ele volta. A nossa aposta é devolvida. Se saírem três gols ou mais, aí sim a gente ganha, ganha 132 reais. Então, qual que é a diferença, basicamente, né? Só pra vocês entenderem. Do dois pro dois e meio. O dois e meio não tem meio termo. O dois e meio é ou green, que significa que a aposta foi vencedora, ou red, ou seja, se saírem três gols ou mais, a gente ganha. Se saírem dois gols ou menos, a gente perde. Aqui no dois e meio. Agora no dois não, se saírem dois gols, nossa aposta é devolvida. Se sair um gol, ela é perdida. Um gol ou nenhum, ela é perdida. Dois gols, até três gols ou mais, ela é ganha. Aí a gente põe dinheiro no bolso. Então, esse é o mercado que eu faria a entrada nesse jogo. Eu me sentiria mais à vontade de entrar até nesse aqui, no over três, no mais de três gols. Ou seja, né? Aquela história. A mesma consciência do dois. Não vou repetir, porque eu acho que vocês já entenderam. Fechado? Então, você pode entrar aqui, que tá mal de dois e vinte. Ou aqui também, aí fica seu critério, beleza? Outro mercado que é bem legal, que é pouco conhecido, é esse mercado aqui do handicap asiático mais opções. Como a gente viu, por tudo que eu já falei, o Atlético Mineiro é muito favorito nesse jogo contra o Goiás. Porque precisa ganhar tudo que a gente já viu. Então, dá pra gente tentar buscar um mercado aqui, porque pro Atlético Mineiro ganhar, tá pagando só 1.20. 1.25, se eu não me engano. Então, não é uma odd tão boa pra gente entrar. Então, a gente pode dar uma incrementada nela. Vamos tentar pegar essa daqui, ó. O que que isso aqui significa? Vamos pegar outra mais fácil. Vamos pegar essa aqui, ó. 1.5, 2. O que que significa? O que que eu tô falando? Eu vou pegar um valor redondo pra ficar mais fácil de explicar. O que que isso aqui significa? Significa Atlético Mineiro menos 2.0. Significa que eu tô falando pra Bet365, que é a tua corredora. Eu tô falando assim, ó. O Atlético Mineiro vai começar o jogo perdendo por 2 a 0. E aí, o conceito é basicamente o mesmo. O Atlético Mineiro, se ele ganhar por 1 gol de diferença, se ele perder, nossa aposta deu ruim. Se ele empatar também deu ruim, é perdida. Se ele ganhar por 1 gol de diferença, ela é perdida também. Se o Atlético Mineiro ganhar por 2 gols de diferença, ela é devolvida. A gente recupera nosso investimento. Agora, se o Atlético Mineiro ganhar por 3 a 0 ou mais, 3 gols de diferença ou mais, ela é ganha. Então, só que é... Olha o valor dessa aposta. A odd é 2,42. Então, vamos imaginar que eu queira ganhar 50 reais. Eu não preciso ir com 100 reais nessa aposta. Eu posso ir com 50, posso ir com 40, com 30 talvez. Quase. Eu posso ir com 40 reais, que ele vai me dar um retorno de 97. E não é difícil o Atlético Mineiro ganhar por 2 gols ou mais. É que é uma entrada um pouco mais ousada. Mas se a gente quiser ser um pouco mais conservador, pô, a gente pode ir nessa aqui, ó. Que tá fazendo 1,40, que é legal. O Atlético Mineiro ganhar o jogo... Essa aí você vai mais simples entender. O Atlético Mineiro ganhou o jogo, porque se ele ganhar o jogo, ele vai ter ganho por pelo menos 1 gol de diferença. Essa aposta é devolvida. Agora, se ele ganhar por 2 gols de diferença ou mais, a gente ganha esses 40%, que aí daria um retorno de 140. Fechado? Eles são alguns dos mercados do jogo do Atlético Mineiro. Então, a gente baseou essa análise no momento do Atlético e no momento do Goiás, que só tá jogando o brasileiro e vai brigar pra não cair. É baseado na análise artística. A gente viu lá os gols, a média de gols do confronto. E o Atlético precisa ganhar, baseado também na necessidade. Então, esse é o momento. Agora, eu quero pegar outro jogo da rodada. Que é esse aqui. Palmeiras e Flamengo. Eu não vou fazer entrada nenhuma nesse jogo. Não assim, né? Antes do jogo, antes da bola rolar. E aí eu vou explicar por quê. Os dois times estão no momento de ser personal, estão voando. O Flamengo tá em tudo. Tá na Copa do Brasil, o Brasileiro e o Libertadores. O Palmeiras tá no Brasileiro e no Libertadores. Só que esse jogo, os times vêm de jogo no meio da semana e vão jogar... Não, desculpa. O Palmeiras não jogou no meio da semana. O Palmeiras descansou. Não, o Palmeiras jogou. Não, o Palmeiras jogou. O Palmeiras jogou agora no meio da semana. Aí vão jogar no final de semana um contra o outro. Só que a gente não sabe que time que eles vão jogar. Porque os dois têm compromisso depois para o Libertadores. Então os dois podem ir com o time reserva. Os dois podem ir com o time titular. Os dois estão muito bem no Brasileiro. Então pode ser que eles tirem o pé. Então assim, não tem previsibilidade nesse jogo, na minha visão. Porque as estatísticas, elas vão refletir um número seco lá. A gente pode procurar o jogo, pode analisar, ver a média de gols e tudo. Mas qual que é a tesão dos caras de ganhar nesse jogo? É uma rivalidade. Claro, os caras vão querer jogar, mas a gente não sabe quem vai jogar. Às vezes vai jogar uma dupla de zaga que não joga junto. Às vezes vai jogar uma dupla de ataque que não joga junto. Às vezes pode ser que poupe um goleiro de um lado. Ou que poupe o Veiga, que é o batedor de pênalti. Então assim, cara, muita variável para fazer uma análise antes do jogo. Então a minha dica é foge desses jogos em que os times têm compromisso, tiveram compromissos importantes antes do jogo. E terão compromissos importantes depois. A gente não sabe como é que eles vão se comportar. Beleza? Essa é uma dica. Então eu, antes do jogo rolar, eu pularia esse jogo. Vou dar um outro exemplo que é muito mais fácil a gente entender. Bragantino e Ceará, por exemplo. Bragantino e Ceará, apesar do... É, Bragantino e Ceará. Bragantino e Ceará, eles só tornam brasileiros. Então toda análise que a gente fez de tabela, de estatística, ver o momento dos times e tal, cara, para esse jogo vale. Porque os caras só estão linhas. Os caras vão entrar para ganhar. Os caras precisam ganhar. E aí vale uma análise para você entender o que é melhor nesse jogo aqui. Fechado? É muito... É um panorama geral para explicar todos esses mercados aqui. Odes asiáticas, escanteios, gols, primeiro tempo, jogador especial, minutos. O vídeo ficaria aí tranquilamente umas três horas para explicar tudo. Então eu dei um por cima, que é para você entender. Eu quero que você entenda assim. Foge de jogos em que os caras têm compromisso mais importante para eles depois. E busca jogos em que os caras estão jogando a vida. Porque daí a análise, os números vão te ajudar, vão te dar um retrato mais real desse jogo. Fechado? Aquele abraço. Valeu!